Os Direitos de Exaú Escrito por Moisés em Gênesis 25, 19 a 34 Esta é a história de Isaac, filho de Abraão Eu sou Inácio Dias e você é bem-vindo ao canal Verdade Secreta Já te convido a se inscrever e ativar o sininho para não perder nada por aqui Compartilhe nos grupos de WhatsApp, Facebook e Telegram para ajudar o nosso canal Gratidão a todos os inscritos Dado esse recado, vamos para o vídeo Isaac tinha 40 anos quando casou com Rebeca, filha de Betuel e irmã de Labão Eles eram arameus e moravam na Mesopotâmia Rebeca não podia ter filhos e por isso Isaac orou a Deus o Senhor em favor dela O Senhor ouviu a oração dele e Rebeca ficou grávida Na barriga dela havia gêmeos e eles lutavam um com o outro Ela pensou assim Por que está me acontecendo uma coisa dessas? Então foi perguntar a Deus o Senhor e ele respondeu Senhor, se tudo está bem, por que sinto um confronto dentro de mim? Os filhos no seu ventre serão duas nações Desde o início, as duas nações serão rivais Um deles será mais forte que o outro E o seu filho mais velho servirá ao mais novo Chegou o tempo de Rebeca dar à luz E ela teve dois meninos O que nasceu primeiro era vermelho e peludo como um casaco de pele Por isso lhe deram o nome de Esaú O segundo nasceu agarrando o calcanhar de Esaú com uma das mãos E por isso lhe deram o nome de Jacó Isaac tinha 60 anos quando Rebeca teve os gêmeos Os meninos cresceram Esaú gostava de viver no campo e se tornou um bom caçador Retire o que disse Por que? Eu falei para retirar o que disse Me obrigue Já chega Esaú, meu filho, eu te declaro vencedor Apesar de vocês nascerem quase juntos Esaú veio primeiro Jacó, pelo contrário Era um homem sossegado Que gostava de ficar em casa Isaac amava mais Esaú Porque gostava de comer da carne dos animais que ele caçava Rebeca, por sua vez, preferia Jacó Um dia, quando Jacó estava cozinhando em sopado Esaú chegou do campo, muito cansado E foi dizendo Estou morrendo de fome Por favor, me deixe comer dessa carne vermelha aí Por isso puseram em Esaú o nome de Edom Jacó respondeu Sim, eu deixo Mas só se você passar para mim os seus direitos de filho mais velho Esaú diz Esaú diz Está bem Eu estou quase morrendo Que valor tem para mim esses direitos de filho mais velho Então jure primeiro Disse Jacó Esaú fez um juramento E assim passou a Jacó os seus direitos de filho mais velho Aí Jacó lhe deu pão e o ensopado Quando Esaú acabou de comer e beber Levantou-se e foi embora Foi assim que ele desprezou os seus direitos de filho mais velho Mas você deve ir lá e receber a bênção no lugar dele E receberá Se fizer o que digo Meu irmão Esaú é um homem peludo E eu não Se o meu pai me tocar e perceber que eu tentei enganá-lo Ele vai me amaldiçoar ao invés de dar a sua bênção Que a maldição recaia sobre mim Então eu fiz como minha mãe me pediu Me diga qual dos meus filhos é você Eu sou Esaú Seu primogênito E fiz o que você me pediu Por favor pai levante e coma Assim o Senhor poderá me abençoar Chegue mais perto para poder tocá-lo E ter certeza que é mesmo Esaú A voz é de Jacó Mas as mãos são de Esaú Por favor Chegue mais perto E me beijem Eu vou ficando por aqui Me conta aí Você já conhecia essa história? Não esqueça de deixar o like Se inscrever e compartilhar Muita luz e sabedoria sempre Um forte abraço e até o próximo vídeo Muita luz e sabedoria sempre Muita luz e sabedoria sempre